E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Você tá na minha casa, tá fumando em toda a braba. Eu sou MC. Semana que vem se fala eu tô em São Paulo. Aqui eu apertei a braba, quero ver se lá tu vai retribuir. Pode pá, com certeza mano eu vou chegar e retribuir. Porque você apertou a braba, eu mesmo vi. Só que nesse corre eu não te vi. Eu que fui buscar lá no Tuiuti pra não defumar. E eu fiz isso aí. E ainda tive que te xabar e bolar. Acender pra passar pra você. Tem dinheiro pra comprar é fácil. Fazer corre é outros 500. Você quer que eu faça por você? Rô, 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 rô. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. 3, 2, 1, Ré, Fô. Só que cê falou que fez o corre, quer ver corre, não vê close. Por aqui eu provo que cê é um cuzão. Olha, tá jogando na minha cara que cê foi buscar uma vez. Fui eu que te mercil e deu o caminho da missão. Enquanto eu faço hip hop por aqui, meu mano, eu salvo hip hop. Na verdade cê pediu pra eu ir contigo, falou, pô, eu nunca vi no Rio, será que vão bater neurose? Graças a Deus não bateram neurose. Eu busquei meu bagulho e fiquei tranquilão, ainda passei lá na Deg e busquei uma dose. Só que você foi lá, o bagulho é louco e eu sei bem qual que era do caminho. Cê me levou lá e não tinha ninguém pra servir. Na alta eu fui no corre, mas eu fui sozinho. É sério, eu faço hip hop, é sério por aqui, meu mano, a vizinhança amiga. Eu broto e eu só queria, já brotei há tanto tempo. Cê brotou, falou, pô, como o quarto vai pegar servida? Cê falou, pô, os caras da biqueira é mó vacilão. Quando vai lá eles nunca me dão moral. E quando cê vai, os caras jogam a carga na tua mão. Deixa o like, se inscreva no canal, se você é baseado. Vamos junto com o canal. Você tá embaixo do pé, então pega, vai pro posto, pede ajuda pra Samara. Vai ver se ela te ajuda a ficar de pé. Quatro versos de todas as referências que eu vi, toda a minha vida. Eu sei qual é que é, mas vou seguindo. Mano, agora acabo com a sua, em cima da batida. Cê vem falando que cê tá de moto. Mas a vida é louca, é um jogo, cuzão, não confundi ela com a loto. Você faz seus votos. Eu já tenho um número aqui, já tô marcado, azarado. Tá jogando bagulho, eu manter o foco. Faço o que eu posso no bagulho, cê tá ciente que não é bem eu pra matar. Não tem como você vindo mutuar. A Samara tá gritando por ajuda, você vai lá ajudar. Então pega só o seu voto. Mas capricha faz um voto no capricho. Na verdade que se foda, só voto na loto. Eu sou contra o sistema, só jogo o jogo do bicho. Você toma que eu conquisto meu tesouro. Sabe hip hop hoje, tô jogando ouro. Se é jogo do bicho hoje, você vai perder na final. Então deu muito azar quem jogou no touro. Nada bem aquilo que cê fala, mano. Porque eu montei meu compromisso. Você fala que é quebrada, que é pagada de jogo do bicho. Mas eu já vi toda a cartela e lá não tem o nobidubi shih tzu. Que é esse animal que você é. Então não tem nem como cê jogar. Mete o louco, cê ganhar. Vai ser zebra, porque mano, com certeza é um animal que não vira um catalogar. Tá ligado que tem rima ao magão. Porque ele vai, ele não para. Ele faz o verso agora. Vai, 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 vai. Ei, cala a boca. Aí, mas eu voto. Aí, mano, eu não vim pagar madeira. Mas aí, meu mano, tá ligado que eu vou fazer o verso. Que é sempre na sessão. Tô imitando o magrão. Papai shih tu, então o teu prêmio de consolação. Não vai ser um chito de requeijão. Poderia ser e talvez seria bom. Mas tá vendo meu parceiro, você precisou me imitar pra ganhar um grito. Mas você é moleque que eu sei que tem um dom. Então seja fazendo as ruas do começo até o final. Que se não eu te mando lá pra São Réu. Eu faço aquilo que você quiser. Mas a rima é boa, pai. Rima como o Samuel. Então eu vou pra São Réu. Só que você não vai pro céu. Na verdade, tu tá triste porque não te levaram pra São Réu. Só levaram ali, fez que o Néu. E tu... Fica com a sessenta. Sabe que é um amigo criminal. Mas na verdade, tua merda é na moral. Então acho teu lugar nem na batalha, imagina. Aê! Ainda não fui lá, mas se o convite chegar. Com certeza eu vou lá e represento. Você mora por lá. Tiveram que chamar alguém daqui. Pra poder ter uns MC lá com argumento. Então fica tranquilo, parceiro. Por enquanto eu tô chegando na levada. E se eles chamarem, eles vão querer rima boa improvisada. Eu tô presente. A passagem é paga. Tá aí, cara. E aí? Na moral, só um minuto de silêncio pra terminar a final. Logo menos vão embora. Por enquanto vocês vêem quem que foi original. Quem me imitou na final. Mas não ficou tão da hora. Sigo tranquilão. Mostra qual que é da situação. Estamos com a ver com os versos de verdade. Os primeiros quatro versos que cê mandou já ouvir. Os últimos quatro desperdiços de verdade. Mano, toma que nós segue sem maldade. Você é moleque bom. Eles tão vendo o seu esforço. Só que chega aqui que o bagulho é coliseu. É pra gladiador. Se mostra, mostra o seu pescoço. Vou fazendo um brilho. Você se fudeu. Sabe, eu vou sentir. Você se perdeu. Você quer falar que os quatro versos cê ouviu. Os quatro versos cê ouviu. E nenhum cê respondeu. Então, é melhor você baixar sua bola. Tu sabe, eu faço o verso improvisado. Esse é o magrão. Ele é a gladiador. Ele chega na final. Tá com o peito estufado. Ah, fala, né? Você, mano, você quer vaga. Você se preocupa se a passagem é paga. Então, calma aí que eu faço pra falar. Vou chutar tua bunda amanhã. Acorda lá. Nada a ver o que você já fala. Meu parceiro, não tem como, mano. Venho tranquilão nessa batida. Você tá falando sobre a passagem paga. Mas qual que é da vida eu mantenho a cabeça erguida. E você falando sobre a cima que eu não respondi nenhuma. Todas elas, meu, foram respondidas. Foi a da Samara? Foi sobre a moto? Ou qual das outras seis que foi tudo repetida? Não, não. Respondeu aquela, mano, que eu te botei no alvoroço. Você quer rimar, quer passagem paga. Eu tô aqui te batendo e ela sai do meu bolso. A minha passagem, sabe, sem bagagem? Mano, eu vou fazendo a sessão. É que eu abri o bolso pra pegar a minha passagem. E do lado dela, ali tava o meu mano magrão. Então você logo assou sua chave. Pega ela daí e tenta abrir sua mente. Se você não fizer isso, a gente abre. Com pistole bem diferente daqueles que você viu recentemente. Mano, pega a visão que eu não tô nem aí. Se eles pagarem ou não pagarem, eu quero ver só o convite. Porque qualquer lugar que eu chegar, RJ ou BH. Bota a cara pra ser campeão, não visse. Não importa. Na verdade, isso é hipocrisia. Foi que eu tanto abri a mente que tu te esqueceu de abrir a tua. Hoje, mano, sabe, na improvisada. Vou fazendo a rima que é no pique capoeira. Você abre a mente, minha mente não tá trancada. Porque tu abriu o peito e tomou uma voadeira. Nada meu que você fala, meu parceiro. Então vai aprendendo mais uma aula de quebrada. Vários menorzinho novo achar que é zica. Fala que tem a mente aberta. De onde eu vim, eu sou treinado. Eu tenho minha mente blindada. É bem diferente. Não é papo, é papo que me envolve. O bagulho é louco, é foda, é demais. O Brasil é muito MC sagaz. Se você não ouviu, cala sua boca e não sabe o que você faz. O bagulho é louco e a cultura não é rixa. Eu vim a pá amassar os cara que se acha bom demais. Eu só tenho um jogo e, mano, só tenho uma ficha. Você tem uma ficha, pega na tricha. Não sobe no morro que tá alombrado. Enquanto você fala disso, mas eu também nunca era visto. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que lembrar de isso. Tá ligado, meu parceiro? Então vira a freguês. Na verdade, mano, pode chegar. Passa um mês, só que cada um do teu tempo, tua vez. A vez de cada um deles, mano. E o bagulho é louco. Nessa escala eu tô subindo. Você sabe quem não é visto não é lembrado. Hoje em dia eles filmam. Eu sou do tempo de quem não é escutado, não é ouvido. Com melhor do que isso aí. Passa na tua mente e no teu ofício. Você não consegue manter tua mente presente. Mas o hip hop é disso. Tudo de fase, tudo de subescada. Sabe, mano, que eu faço hip hop e não ligo o botão ou para a escala. Se é um oitavo ou uma oitava, só que eu rimo nessa quarta-feira. Sabe, parceiro, que seca a poeira. Se você masca, você leva a poeira. Na verdade, mano, tem que fazer isso porque a vida é sempre certeira. E se você não tem jogo de cintura, se prepara que vem a rasteira. Eu tenho mais do que o jogo de cintura. Eu tenho a benção desde que eu saí da minha casa. E, mano, o hip hop é muito mais que ter postura. Depois que eu criei ele, mano, eu ganhei asa. E não adianta. Na Red Bull, mano, eu vim lá pela Sul pra fazer isso na Norte. No meio, mano, conta com a sorte. Eu conto com rima de frio. Vários contam com suporte. E já se fode. Se a vida é louca de verdade, você vem pra fazer aquilo que você quer. O que você pode, às vezes, é bom. Mas você sabe, né, cuzão? Mas é grande e nem sempre vai dar pé. E você tem que saber até onde você vai. Porque eu tô nessa responsa. Eu quero sua zonça. Faço a minha, se você é bom, você responda. Venho nadar, mas eu sou a maior da zonda. Só que isso é um improvisado. Maior da zonda, tô, meu capote. Porque eu nem cachorro no tempo do errado. Sabe que eu faço esse beat, mas pode vir nesse tsunami. Quando você pode vir que tu não é beat, tipo cachorro de madame. Não sou beat, tipo, nem cachorro de madame. Eu sou cachorro caramelo. Mano, pega essa visão que eu não erro. Não tô no tempo do errado, sempre o certo. É diferente, mano. Mas você pensa muito no flow. E a visão tá descalço igual marechal. Pra que ter flow se não tem formação? Informação. Sabe, mano, que a vida é uma moção. Tudo aquilo que é de vivência é aquilo que eu transpareço na ação. Você tem que entender, então calma. Para o que eu faço essa porra de fi. Isso é rap, isso não é trap. Eu planto as vivências do que eu vivi. Você viveu? Eles ouviram, mas agora você já tá bem ligado. Não vai ter história, não vai ter legado. Depois que eu cheguei, você foi eliminado. Você tá ligado? Segura bem que a sequência é essa. O hip hop é bom, nós não chega e atravessa. Se eu chego, você morre e acaba sua festa. Eu sei que você, moleque, é bom. Você amassa nesse versado. Você vem e demonstra o teu dom. Tem que ser bom nesse improvisado. Mas não importa, parceiro. Se você falar, mano, que tu chegar no meu estado. Antes de tu chegar, eu já perdi. Antes de tu chegar, eu já era qualificado. Qualificado. Qualificado com a derrota, mano. Então você é experiente. Você tentou várias vezes e não conseguiu. Então na semana que vem, meu parceiro, tente novamente. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs em um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Rima, sou o HD aqui.